Fala aí galera, que é ver muito gente para mais um vídeo do canal E hoje galera, estou aí com o Davi e Davana Fala aí galera E galera, hoje eu queria mostrar um desenho muito louco que eu fiz aqui Queria que vocês avaliassem aí nos comentários Então por favor, avaliem aí Que eu fiz esse Goku Black Vocês estão vendo, estão vendo? Tá bonito, tá vendo Mano, eu fiz uns detalhes aqui mó louco, velho Gostei muito bom, velho Eu acho que ficou muito bom Eu também Aí galera, coloca aí nos comentários qual é a nota Agora fiz esse Naruto aqui também, galera Mano, mano, mano Mano, ficou muito foda, eu gostei, velho Olha aqui, Kunai Churiken Fiz uma Kunai, olha o Churiken aqui agora E galera, se vocês quiserem saber como desenhar esse desenho Galera, vamos ver um canal muito bom chamado Artesia Brasil Artesia Brasil É muito bom, galera Por favor, passa lá no canal Mano, é muito bom, velho Velho, ele ensina a fazer esses detalhes mó bonitinhos aqui, ó Olha Olha Bonitinho Deixa eu ver com ele É feio Feio Bagulho Vai Então, galera Ah, eu ia falar Eu também já comprei outros spinners Galera Coloca aí nos comentários Hashtag Banheira de spinners Então, tamo junto Falou e tchau Tchau